Fala, galera do Idense! Como é que vocês estão aí comigo? Tá tudo bem? Espero que vocês também estejam tudo bem. Hoje eu vou trazer uma coreografia pra vocês muito massa, da Mari Fernandes e do... Cristiano Ronaldo. Ele vai cantar nessa música também com vocês, hein? Da Mari Fernandes e do Felipe Amorim. Hoje eu vou te usar. Faz primeiro, clica aqui no primeiro link da descrição e acessa a melhor loja de roupa de dança que tem no Brasil. É isso aí, hein? Dessa história. Clica lá e veja. Veja com seus próprios olhos e se surpreenda. Clica aí. E, ó, usa meu cupom, hein? Marcel 10. Sucesso. Bora lá! Seguinte, essa música vai começar com o shotzinho aqui, ó. Você bota as mãos pra trás e vai, ó. Foi e volta. Foi e volta. Fica aqui umas quatro vezes, tá certo? E daí vai começar a letra. Começou a letra e a gente vai apontar com as duas mãos pra frente, ó. Um, dois e volta. Jogando de lado com o braço direito. Volta com o pé atrás cruzando a mão no peito e gira a cabeça. Bora de novo? Aponta. Vou pro lado. Foi. Cruzei. Jogou. No que jogou, a gente vai dar três carreirinhas, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Primeiro começa com a direita e depois com a esquerda. Bora de novo, ó. Joguei. Aí corre, ó. Três, dois, um. De novo. Três, dois, um. E agora pra voltar com a esquerda na cabeça. A gente volta na área diagonal aqui pra direita, ó. Um e dois. E a mesma coisa com o outro braço, tá certo? Vamos dar continuidade. Braço esquerdo na frente. Braço direito na frente. Desliza no corpinho. Faz o coração. E assim que você fizer o coração, ó. Bum. Explodiu. De novo, ó. Braço esquerdo. Braço direito no corpinho. E explode. Massa. Bora do começo até aqui, vamos? Sete. Oito. Frente. De ladinho. Cruzei. Virou. Corre três, ó. Vem. Um, dois, três. De novo. Cabeça, ó. Só duas. Ó o bracinho agora. Pega, pega, desliza aí. Bum. Você pode fazer do jeito que você quiser. Contanto que faça o coração e exploda. Ok? Vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos pra direita. Deita. Pra esquerda. Agora, segura aqui, ó. Vamos puxar pra direita. E puxar pra esquerda. Faz de novo. Deita. Esquerda. Puxei. Puxei. Pra encerrar, vem pra frente, abrindo o braço. Vai lá atrás, abrindo o braço também, pra dar a volta, ó. E a orelha, direita, ó. Um, dois, três. E parou. Isso. Bora de novo essa sequência. Puxa aqui, ó. E tá. Esquerda. E puxa. Um, e dois. De novo. Direita. Esquerda. Puxa. Um, e dois. E bora pra frente. Lá atrás, ó. Mais uma coisa. Vem no ouvido. Três, dois, um. E parou. Massa. Bora fazer o seguinte. Vou pedir pro DJ. Riquelme não. DJ Lucas. Lucas da Batera. Dá o play na música até aqui pra gente entender o que a gente fez. Se você não teve dúvida desse pecinho, volta esse pedacinho pra você entender, tá certo? Solta o play, DJ. Pra que tu querem me usar? Eu falei. Mari Fernandes. Ele me amore. Vai admitir. Tu gosta de me ver sofrer. Correndo atrás de você. Quando eu tô perto de esquecer. Você vem assim. Admite aí que tu me ama, ama, ama me usar porque na cama, ama, ama no meu charme. Diz o que tu vem fazer, tá aqui. Fala no meu ouvido o que eu sei. Aí. Hoje eu vou te usar. Show. Agora vamos pro refrão. Deu pra entender, né? Se não deu, já sabe. Volta esse pedacinho que você não entendeu. E mete bronca. Vamos aqui, ó. Expõe a axila. Isso, expõe. Liga. A gente vai fazer o seguinte. Vamos girar pra fora do corpo, tá certo? A girada sempre é pra fora. Vamos girar pra cá, é pra fora. Quando girar pra cá, é pra fora do corpo também, tá? E o corpo vai dar uma ondinha. De cima pra baixo. Vamos lá, começar pra cá. Girei. Passa no corpinho. E atenção, ó. Cruza, descruza e vira pro outro lado. Vamos fazer de novo. Aí em cima. Vem, desliza e... Um, dois e... Uh! Repete o mesmo movimento, ó. Fora do corpinho e... Cruza e... Virei. Feito as duas vezes, vamos começar o joelhinho, ó. Pro esquerdo baixo, na mão esquerda. Foi. Empina e volta três, ó. Um, dois, três. Pro outro lado é a mesma coisa. Foi. Repina e volta. Um, dois, três. Essa sequência vai se repetir igual pro outro lado. Aí vai. Foi. Corpinho. Cruzei e virou. Foi. Corpinho. Cruzei e virou. Joelho. Joelho. Empina e volta. Um, dois, três. A mesma coisa. Um, dois, três. Agora vai ser um pouquinho diferente. Vamos só girar do lado. Sem corpinho. Gira do outro. Abra o braço agora. Quebra pro lado e... Quebra pro outro. Massa? Pode de novo, ó. Quebrei. De novo. E agora tem joelho também. Joelho. Foi. Um, dois, três. Joelho. Foi. Um, dois, três. Pra encerrar as suas sequências de passos, a gente vai, ó. Joga, joga e dois. Joga, joga e dois. Só cintura. Faz uma pontinha de pé só pra dar a jogada, legal. Joga, joga e dois aqui, ó. Joga, joga e dois. Agora é o passeio do cremosinho. Vem pra frente, ó. Vem, 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 vem pra frente. Oito vezes, tá certo? E faz a mesma coisa. Joga, joga, duas. Joga, joga, dois. Pra trás, ó. Volta, volta, volta. Volta, volta. E parou. Tá aqui faz o quê? Repete tudo de novo, ó. Todo o passeio que a gente fez até agora, vai se repetir. Bora lá. Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar. Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar. Agora é joelho, ó. Voltei. Fazer uma vez mais uma. Pris. 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 Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar. Hoje eu vou te usar e quero ver tu aguentar. Quico, Quico, Cento, vou jogando sem parar. Quico, Quico, Cento, vou jogando sem parar. Vai sim, vai sim. Tranquilá. Vai jogando, vai jogando sem parar. Vai jogando, vai jogando sem parar. Vem com Quico, Cento, vou jogando sem parar. Vem com Quico, Cento, vou jogando sem parar. Só segura. E vem pra frente. E aí, você já sabe, tá bom? Eu vou perguntar ao DJ Se o DJ quer um inteiro Ou se o DJ quer O que o DJ quer? Um complexinho, né? Vamos lá? Só tem, Play, DJ Ó, o desafio vai ser lançado aqui pra vocês agora Vou botar a caça dos desafios Já, já, tá vendo? Você vai fazer um vídeo gravando essa música E me marca E me marca lá no Instagram Apenas o Marcel Marca o estúdio também, viu? E desse estúdio E posta que vamos estar repostando todo mundo, viu? Ó, vou estar de olho nessa marcação Cuida que cuida DJ, solta o Play Espera não começar ansiosamente Vai Só no shot, só no shot Vem no braço E aí, já, me diz o que tu veio fazer Aqui Fala no meu ouvido O que eu falei Sim, lá Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Quico, Quico, sento Vou jogando sem parar Quico, Quico, sento Vou jogando sem parar Quico, Quico, sento Vou jogando sem parar Vai jogando, vai jogando, separa Vai jogando, separa Um, dois, segura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Veste tudo aí Correndo atrás de você Quando eu tô perto de você Vem o braço aqui, ó Faça a ação Vem o braço aqui, ó Vamos lá Um pouquinho, vem Virou Mais uma, mais uma Dourou Sobe. Faz assim, faz assim. É. Abre lá. Ótimo. Foi lá. Pesa esse porinho. Passa a vez, meu pão, meu pão. Voltou. Ó o chatzinho de novo, ó. Antes, atrás. Vira comigo, ó. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Dançar fazendo fucuramente, dance everyday. É, Lucas? Se inscreve aí. Lá. Fucuramente. Transcrição e Legendas Pedro Negri